Fito Barning Caps Depoimentos Fito Barning Caps Funciops é um suplemento emagrecedor em cápsulas que te fará emagrecer de forma definitiva e saudável. Além de ajudar no emagrecimento ele também ajuda nos hábitos alimentares, reduzindo a vontade de comer doces e carboidratos. Ao acelerar seu metabolismo ele potencializará a perda de peso, sem causar nenhum efeito colateral, nem mesmo o efeito sanfona que é terrível, não é mesmo? Nas primeiras semanas você já conseguirá notar os ótimos resultados desse tratamento. Os ingredientes da fórmula Fito Barning são, pimenta e picolinato de cromo. Dois ingredientes que juntos dentro da fórmula Fito Barning Caps fazem a revolução que você precisa para queimar gordura mais rápido e conquistar a silhueta dos sonhos. Benefícios Contribui para uma maior produção de energia e gasto calórico corporal. Reduz a fome, especialmente do desejo de ingerir doces e carboidratos em geral. Acelera o metabolismo e maximiza a termogenese queimando mais gordura. Aumenta a sensação de saciedade e diminui o apetite. Promove um maior ganho de massa muscular e definição corporal. O Fito Barning Caps funciona de verdade e foi comprovado pela ciência e aprovado pela Anvisa, por isso é considerado pelos especialistas como sendo um suplemento para emagrecer eficaz e confiável. Veja no site oficial os testemunhos de mulheres comuns que encontraram no Fito Barning Caps a solução definitiva para emagrecer rápido e com saúde. Acesse no link abaixo deste vídeo. Onde comprar Fito Barning Caps original? Fito Barning Caps original é vendido no site oficial do fabricante. Lá você pode comprar com o maior desconto disponível, mais frete grátis para todo o Brasil. Portanto, nem tente adquirir este produto para emagrecer em outros sites, pois o Fito Barning original não está à venda em outros locais. Aproveite a promoção com frete grátis para o Kit Ouro e Kit Prata. Na compra você também vai ganhar um ebook bônus que te ajudará ainda mais a emagrecer. Portanto, você que quer emagrecer de forma rápida, saudável e definitiva, clique no link abaixo do vídeo e aproveite para adquirir o seu Fito Barning Caps na promoção de hoje com mega desconto. Aproveite a promoção com frete grátis para o seu Fito Barning Caps na promoção.